Dois minicelulares foram prendidos com um adolescente de 15 anos na noite do último sábado no bairro Morado do Acampamento em Governador Valadares. Minicelular? Com ele os militares encontraram uma réplica de arma de fogo e uma lanterna de choque. Os militares ainda prenderam 71 pedras de crack prontas para a venda, duas pedras maiores e outra menor também de crack e uma balança. O local foi denunciado por meio de ligações. É o 181 funciona, né? Funciona. Todo o material e o envolvido foram levados para a Delegacia da Polícia Civil. Eu não entendi o que é. É minicelular? Eu falei certo aqui? O que é? Cadê minicelular? O que é isso? Ah, aquilo que tá pequenininho. Ah, que é pequenininho. É pequenininho mesmo, né? É. Esse não tem aqueles aplicativos não, né, diretor? Isso é só pra telefonar mesmo. Ah, eu vi lá. É só pra telefonar. Telefone quase não serve pra telefonar mais, né? Mas esse aí serve.